Então, Capso, e nós vamos falar agora de uma revista chinesa que fez uma sacanagem com o exército brasileiro e o pessoal aqui ficou todo doído, machucou por dentro o pessoal aqui no Brasil. Uns concordando, falando que o exército brasileiro é um lixo e coisa e tal, e outros ficaram super indignados, como assim eles ousam falar do exército brasileiro? Galera, eles estão sacaneando, o negócio é sacanear eles também. A China não ganha uma guerra um bocado de tempo, as duas últimas guerras nossas a gente ganhou. A China não ganha uma há muito tempo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por aumento para Milico, Veríssimo e várias outras pessoas. Obrigado aí para o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o negócio causou muita confusão nas redes sociais, porque tem uma parcela da população brasileira que está muito indignada com o exército, queria que o exército desse o golpe, coisa e tal, aquele negócio todo. Estão espinafrando o exército o tempo todo, coisa e tal. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não acho que o exército brasileiro seja grandes coisas, não. Eu também temo, se um dia a gente arrumar uma guerra com alguém, não sei se isso vai dar certo, se vai dar muito bom para o Brasil, não. Mas também não acho que é o caso de espinafrar o exército por conta disso. O papel do exército não é se intrometer em política, é defender o Brasil se tiver uma invasão externa. Aí sim, se tiver uma invasão externa e eles não conseguirem parar, aí sim eu vou espinafrar o exército. Acho, sim, preocupante o que está fazendo o Lula, que está demitindo um monte de oficiais do exército. Isso é uma coisa extremamente preocupante, porque isso é você tornar o exército ideológico pender para um lado, porque eles estão dizendo que esses oficiais é que estavam pendendo para o outro lado, mas no momento que você corta essas pessoas, você está automaticamente pendendo para o outro lado. e mais, está dando permissão para o próximo presidente, vamos supor que seja um presidente de direita, fazer a mesma coisa, pegar todos os generais e coronéis e oficiais que forem mais à esquerda e sair demitindo todo mundo, já que pode, já que virou parte do jogo isso, então vamos fazer assim daqui para frente. Eu acho temerário esse tipo de coisa. Se o oficial ou o general fez alguma coisa, ele pode ser que seja responsabilizado pelo que ele fez. Agora, se ele meramente tem uma opinião política do outro lado, eu acho um absurdo o cara ter alguma punição por isso. Mas enfim, isso aí é outro negócio. O que aconteceu aqui? Uma revista militar chinesa classificou o exército brasileiro como o quarto pior do mundo, e disse que o Brasil é muito bom em... é muito conhecido, joga muito bem futebol, no entanto, não é muito bom em coisas como travar guerras e coisa e tal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil já lutou ao lado dos Estados Unidos, mas o que deixou as pessoas estupefadas foi a disciplina do exército brasileiro, que seria muito frouxa e haveria grandes problemas com a aparência. Eu não sei se na guerra a aparência... Eu acho que esse pessoal chinês está preocupado com as coisas erradas na guerra. Enfim, eu responderia para o pessoal chinês, olha meu amigo, mas a gente pelo menos ganhou lá na Segunda Guerra. Foi a última grande guerra que a gente participou e a gente ganhou ela. Estávamos do lado ganhador. A China, por outro lado, a última grande guerra que ela fez foi a tentativa de invasão do Vietnã, em que ela perdeu para o Vietnã. Sim, o exército chinês, em 69, se não me engano, perdeu para o exército do Vietnã, numa tentativa que eles tiveram de anexar algumas áreas do Vietnã. E tem perdido seguidamente para a Índia também, algumas áreas que eles têm ali, que eles disputam com a Índia, tem seguidamente perdido para os indianos. Então, assim, não sei se o nosso exército é muito bom assim ou muito ruim, mas pelo menos as duas últimas guerras, que foi a Guerra do Paraguai e a Segunda Guerra Mundial, a gente ganhou. Então, pelo menos tem essa coisa aí, a China não pode dizer a mesma coisa. Além disso, o exército chinês tem uma fama grande de ser um exército de covardes, de filhinho da vovó, né? Porque você sabe, lá na China eles têm uma política de filho único, então cada casal só pode ter um filho. Como resultado disso, todo jovem chinês é filho único, né? Óbvio, por óbvio, né? Então, o exército chinês tem um monte de cara que foi paparicado por papai e mamãe, que nunca teve que brigar com o irmão, que nunca teve que estabelecer, disputar e coisa e tal. E aí qualquer coisinha, os caras saem correndo, saem chorando e coisa e tal. Dizem que o exército da China tem um problema seríssimo com isso, principalmente quando enfrenta o exército indiano, porque as famílias indianas não têm essa limitação, podem ter mais irmãos e coisa e tal, né? E a China, a Índia é muito populosa, tem muitas famílias grandes lá. Então, no final das contas, as pessoas aprendem desde cedinho, a brigar, disputar, se impor e coisa e tal. E aí acabam tendo uma vantagem muito grande sobre o exército chinês. Então, eu diria que a China está falando isso da gente, mas eu não sei não. Eles têm muito dinheiro, a China tem muita grana, isso é verdade. Garanto para vocês que têm muito mais dinheiro para investir que o exército brasileiro. Isso faz deles uma força melhor? Eu não sei não, porque esse negócio de filho único, realmente essas coisas fazem diferença. As pessoas costumam ser mais covardonas mesmo, quando é filho único, muito protegido pelo papai, pela mamãe. As pessoas lá na China, não apenas elas são filho único, mas elas são os netos únicos também. Para para pensar, já está desde 1970 essa política do filho único. Então, os avós dos chineses jovens agora, também só podiam ter um filho. Então, um casal teve um garoto, outro casal teve uma menina, e aí depois eles se casaram. Então, esse cara aqui que nasceu aqui, que é o recruta do exército chinês agora, ele não apenas é filho único, como ele também é neto único. É o único neto da família inteira. Então, imagina o quanto o cara é paparicado na infância, qualquer coisinha. Ai, me machucou! Socorro, vovó! Me machucou aqui! Então, ou seja, eu não sei não, hein? A China fala muito, mas não tem essa coisa toda, não. Inclusive, eu fiz um vídeo há um ano atrás falando sobre a corrupção extrema no exército chinês, que é um problema para o Xi Jinping, né? Ou seja, esse vídeo meu aqui, vale a pena dar uma olhada, contando os vários casos de corrupção no exército chinês, que justamente você tem muito dinheiro circulando lá, mas isso não necessariamente acaba resultando em armas efetivas, em coisas que funcionam. É o mesmo caso do exército russo, né? O pessoal bota um monte de grana lá, a maior parte do pessoal, uhul, bota dinheiro no bolso, você sabe. O exército brasileiro também dizem que tem isso, eu não sei não, não vou falar nada aqui não. Mas dizem também que muita gente rouba, o pessoal que trabalha nos batalhões de logística, e dá uma passação de mão. Dizem, eu não sei de nada. Então, corrupção em exército é muito fácil, porque você vai fazer, vai falar, vou comprar pneu para o meu disparador de bomba atômica aqui, né? Você vai lá, compra um pneu porcaria, diz que comprou um pneu forte, como isso aqui não vai ser usado em guerra mesmo, provavelmente aquele tanque vai ser colocado ali, vai ficar anos e anos andando, fazendo exercícios sem nunca ser usado de verdade, não vai fazer diferença nenhuma, né? O que a Rússia está percebendo agora na guerra da Ucrânia. Tinha um monte de tanque que o pessoal falava, não, o tanque está pronto para ser usado, mas o cara botava óleo de má qualidade, fazer manutenção de merda e coisa e tal, porque pensava, bom, a gente não vai entrar em guerra mesmo, não vão precisar disso aqui mesmo, é só para rodar aqui no quartel, aqui para fazer uma voltinha no pátio e pronto, né? Aí, quando precisou, realmente, precisou botar na linha de frente, os caras se ferraram com isso, né? Corrupção, nesse caso, é muito ruim. Então, eu não sei não. Eu acho que o pessoal devia ser... Aqui, muita gente se defendendo o exército brasileiro, não sei o que lá, e outros criticando o exército brasileiro e coisa e tal, mas eu acho que o pessoal devia mais criticar os chineses mesmo. Eu não levo a sério o exército chinês, não. Eu acho que esse pessoal aqui perde fácil para Taiwan. Taiwan. Não estou falando nem dos Estados Unidos. Taiwan. Vai ser a mesma... Se tentar invadir Taiwan, vai ser a mesma vergonha que a Rússia está passando na Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho